Olá meu amigo, tudo bem? Aqui é o Gerson Peixe das plantas Que Deus abençoe você grandiosamente Pessoal, essa aqui é uma semente que eu coloquei aqui misturada com a palmeira triangular Essa aqui é uma semente do Oiti Então eu coloquei ela na água É uma planta medicinal muito bacana Que vale a pena você saber e se informar o nome dessa planta Essa planta é Oiti Ela tem o nome científico lá na descrição do vídeo Que depois você vai apelar os benefícios que tem essa planta lá Mas preste bem atenção mesmo Vá ver essa planta, tá? Procure saber a informação dela Que você vai ficar pressionado de ver essa planta aqui, o Oiti Ela é medicinal e o fruto é comestível também E essa aqui eu coloquei ela de molho Pra soltar um pouco a casca E eu consegui aqui algumas sementes dela Tá vendo? Essa aqui são o Oiti O Oiti é uma planta medicinal excelentíssima, tá? E vai lá na descrição do vídeo Que você vai saber Sobre a informação dessa planta É impressionante A informação dessa planta aqui, ó Tá? Agora eu coloquei ela na água pra secar Tá? Na água pra amolecer a casca dela E já vou colocar ela no chão pra dar uma secada E depois nós vamos fazer o plantio dela Ou vamos guardar ela na geladeira Pra gente Pra gente Preservar a espécie dela Né? Aqui, ó Aqui são as sementes Que eu acabei de tirar, ó Tá vendo? São Tá vendo? Tá vendo? São as sementes Já tá ficando já bem Já tá São muitas sementes Tá vendo? Essa aqui, ó São as sementes do Oiti Tá vendo? É uma fruta medicinal É comestível E também Ela é medicinal Tá? Ela é medicinal E é comestível também Tá? Tem muita gente que não conhece Essa árvore Muitas vezes você vê Essa árvore na calçada Você vê o fruto no chão Você não dá um pingo de valor Mas vale a pena você Você saber A deformação Dessa linda Árvore Oiti Tá? Aí vou colocar ela pra secar Depois dela tá seca Aí vou mostrar pra você Como que ela vai ficar bem sequinha Aqui, tá? Só tirar ela da Da água aqui Vamos tirar ela da água Aí Tirar ela da água Aqui tem mais uma Aqui tem mais outra Aqui tem mais uma Aqui tem mais outra Aqui tem mais outra Eu deixo ela na água Que é pra amolecer a casca dela Entendeu? Aqui tem mais outra Aqui tem mais uma essa semente que tá aqui dentro é a palmeira triangular eu coloquei aqui também para soltar essa casca aqui ó essa aqui é a palmeira triangular junto que eu coloquei agora não tem mais semente não vou colocar ela para secar no sol da tarde agora não tem mais ó tá vendo tá boa tá vendo não tem mais mesmo vamos colocar ela para secar aqui mas essa aqui ela já tá com o tempo essa é a oitinho colocar no sol aqui para secar e o sol já foi embora já não tem agora não tem mais só ela aqui não é só aqui não aí depois mas quando for mais tarde eu tiro ela então são oitinho uma linda que dá para você fazer decoração da calçada e também a planta medicinal de grande valor alimentício forte abraço você fica com Deus que Deus abençoe